salve salve rapaziada mais um vídeo só começando indo embora do encontro mano mas só não fica até mais tarde rapaziada tem uma caminhada para chegar em casa pode chutar em casa isso não vai descer essa daqui né agora quero ver esse gps agora nós tomou agora nós tomou vai conseguir lembrar o caminho aqui é top para dar um grau em e da vontade o bichão já vai mandar no apoio e aí oi 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 não é a treta mano eu acho que nem vivi por lá é isso mesmo é isso que você tá na queimada dos outros e você não sabe voltar pra casa Pode parar, desceu essa daqui É isso mesmo Nós vimos de lá, eu acho Mano, eu sou ruimzão pra lembrar O vizinho tá bom É isso mesmo, nós vimos de lá É isso mesmo, Parque do Carmo É chão agora, hein Bagus, tem chão agora, hein Mais gente pra subir lá Joga aí, rapaziada, mais 20km Só pra chegar no Gabriel Depois mais 12 pra chegar na estação E mais 12 pra chegar em casa Papo de 50km, hein, mano Tá, poxa, o RL Já viu, cara Eu acho que nós vai É isso mesmo É, nós ia subir essa aqui, ó Mas acabou que nós cortou Nós vai pegar um ladeirão da hora, mano Nós vai subir Mas também Quando nós descer, mano Acompanha, filha Voltando do encontro No modo raiz É, cara, que eu não passo a mim não, não Isso é louco, esse cara É resenha, mano Aí o farol fechou Fechou Tá, poxa, quase quebrou o pedal O Lucas é loucão O Lucas passou, não cai, mano Ah, eu mesmo já paro Agora é só marcha pra subir, hein, mano Agora é chão, hein Na hora que tiver lá em cima Não, não, não decidi não, rapaziada Eu vou voltar a gravar daquele jeito, mano Ô, bom de formada, hein, rapaziada Mano, a câmera tá 14%, mano O que der pra filmar aqui Eu vou filmar Aí depois Eu quero passar aqui, mas é mó demora Corredor tá estralando, filho Tá gravando Tá gravando a água Tá gravando Tá gravando Mano, agora Agora eu gelei, mano Tá, poxa, agora eu gelei, mano Ô, o Lucas deu uma embala O tiozinho parou com tudo, mano Ah, filho, eu não vou confiar no tiozinho, não Ele brincou com tudo Eu vou mandando marcha pra cá, ó Faz um like no corredor O leque flutuando, filho, o corredor Aqui tem que prestar atenção, filho Se um parar já era É tipo dominar, ó Por isso que é bom ter o guidão Pequeno da bike Ah, cara, seu quase morto é bom, moleque E o medo de alguém abrir a porta Toma Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó é louco, os caras caçam arrancar um retrovisor, agora é só ir pela costa eu vi você vir na milhão, você só não bateu porque eu embequei, não foi? você só não bateu porque eu cortei, né? do nada ele parou, ele tava milhão, ai eu falei assim, nossa mano, na hora que ele parou, eu só vi você vir no estucheando, só vi uma barriga azul o bicho já tá pedindo ajuda aqui tem que prestar atenção, porque a queda aqui é feia, aqui é bom você ficar olhando, quase deu ruim mano nunca anda de bike, quando anda já faz merda é que de bike, olha ali ó tiozinho lá, é que de bike você embrasa muito mano e querendo ou não é bom que o freio é bom né, da bike né então tá abaixo, por que tá abaixando na frente? acho que a roda solta assim ó é, mano, você é louco, eu vi você derrubando o cara da moto ali mano o Magui chega levantou é, já quebrou? o que aí? será? quebrou não? acho que não, acho que quebrou não furou o pneu, deu ruim tá furou ninguém tem remenda né vou dar pra passar um moleque tem um moleque lá no encontro, tem remenda aí ah o moleque tem conhecendo, foi que passou não, parece que vai voltar, vai voltar, tá sendo barrado hã? parece que vai voltar, tá sendo barrado eu acho que é por causa disso, da câmera tá gravando e tá embrasando mas ainda tem chão, até subir taquera chão o bagulho tem rolê demais, né não? tá cortando a rua aqui ó os chroma note fica mais da hora rapaziada ó se vocês perceberem ó, fica brilhando mais mano esses dias será mano, pro bagulho brilhar muito acaba que não fica tão legal, na imagem a câmera é macho hein mano hoje viveu o encontro mano, hoje foi top hein agora vai tá indo pra estação mais 12km até chegar na estação depois vai pegar o metrozão e ir pra casa depois mais 12km até em casa é bom de ficar andando aqui pra esses locais mano que você pega a manha das ruas tá puxa tá puxa choro mano peixão peixão hein ó o grau mandou, mandou um vamos lá vamos lá esse cara é rezei no rolê hein mano a casa vai oi baca oi a ora é oi la é oi oi É a rua do grau né? Se ninguém se perder Os caras rios Os caras rios Usamos hein? Cachori É marcha pra casa mano Aqui não Pago em 6 horas mano Vai pra onde? Pra onde? Pra cá O cara tá perdido mano O cara tá perdido mano O cara tá perdido Se inscreve no canal Deixa o likeão E tamo junto E é nóis Fui!